Oi meu povo Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje, como eu disse pra vocês no último vídeo Que foi o vlog mais comprinhas, né? Que eu comprei alguns produtos de cabelo E eu disse pra vocês no final do vídeo Que eu ia testar ele junto com vocês no próximo Então cá estou eu pra testá-los junto com vocês, tá? E quem não viu o último vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like Se inscreve aqui embaixo no canal E ativem o sininho de notificações Para receberem todos os meus vídeos E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram Que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês E é isso, chega de enrolação e broga pro vídeo Bom, o shampoo e o condicionador Que eu vou testar é esse daqui da Salon Line Se vocês quiserem saber mais detalhes do produto Assistam o último vídeo que eu falo Tudo bem certinho pra vocês, tá? A máscara de tratamento Vai ser essa daqui da Keraform Que ela é de óleo de argão E o creme pra finalizar Vai ser esse daqui da Keraform também Que é o famosinho deles, né? E eu vou testar ele junto com vocês também Então agora vamos testar os produtos, né? Porque eu tô colocando muita expectativa em todos eles E também no final do vídeo Vou dizer minhas considerações finais Então bora lá Então gente, essa parte do vídeo vai ser narrada E eu tô mostrando aqui pra vocês Logo no começo Como a situação do meu cabelo estava, né? Estava deplorável Então vamos mudar isso, né? Com essa rotina capilar poderosa Que eu tô mostrando pra vocês E aí eu tô mostrando o shampoo pra vocês Da Salon Line, né? Babosa, restauração profunda Ele é verdinho E a consistência dele é Como os demais shampoos Nada demais E eu tô fazendo a primeira lavagem aí Depois eu vou retirar o produto Para fazer a segunda lavagem Que é pra deixar aquele aspecto de limpo mesmo Uma dica pra quando você for lavar o cabelo É sempre massagear o couro cabeludo Com as pontas dos dedos E não levar o shampoo Pras pontas do cabelo Pra não ficar ressecado Agora eu vou testar essa máscara De óleo de arganda Que era a Forme, né? Que ela é uma máscara de hidratação E uma dica que eu dou pra vocês É sempre pegue a máscara com um pente Nunca pegue com as mãos Então, né? A consistência dele é mais densa Assim, é um pouco mais difícil de cair E eu aplico a máscara Sempre dividindo o meu cabelo Em duas partes E eu sempre penteio o meu cabelo De baixo pra cima Para não quebrar os fichos, tá? Então é uma dica muito importante aí E o cabelo já tava 100% penteado Depois eu só vim aplicando Mais um pouco de produto no meu cabelo Pra enluvar E você não precisa enluvar assim Muito rápido, não Enluva bem devagarzinho Com carinho Seu cabelo vai ficar assim Super desmaiado E depois eu esperei o tempo da máscara Que foi 20 minutos E depois enxaguei E por último Mais ou menos importante O condicionador, né? Da Salon Line De babosa Ele é bem verdinho Como vocês podem ver Fácil assim De cair da mão Ele é bem maleável Senti que ele Super penetrou Nos meus fios Eu gostei muito Desse condicionador E o cheirinho dele, né? Eu não posso nem reclamar Porque eu gostei muito Do cheiro dessa linha Da Salon Line Babosa E aí eu tô impressionada Com o tamanho do meu cabelo Porque ele tá muito, muito grande E eu quero que ele cresça ainda mais, né? Aí eu tô mostrando pra vocês Que meu cabelo já tava super hidratado Diferente do cabelo Que começou nesse vídeo Não é mesmo? E gente Não se esqueçam também Que o condicionador É um passo muito importante Pra rotina capilar, tá? Porque ele fecha as cutículas Do nosso cabelo E aí Olha esse brilho, gente Perfeito Bom, saí do banho Agora eu vou finalizar Meu cabelo Que o creme, né? Que eu disse pra vocês Que eu vou usar Isso aqui da Caraform A minha finalização Não vou mostrar aqui pra vocês Porque já tem vários vídeos Aqui no canal Só vou mostrar por cima mesmo Como vocês sabem, né? Não pode pegar o creme com a mão Então eu vou pegar A escova polvo Que eu vou usar pra finalizar, né? Eu vou pegar com a ponta Ó, ele é bem molinho Ó, ele sai com bastante facilidade, ó Ele é bem molinho O cheiro dele é muito bom Ó, vou pegar esse tanto aqui de creme Sempre antes de finalizar Eu coloco nas pontas Sempre, sempre, sempre Pra não ficar aquelas pontas ressecadas, sabe? Eu sempre passo Então essa dica do reparador de pontas Ajuda demais, demais E, né? Vou usar meu borrifador Pra ajudar na finalização Pra quando eu ver que tem alguma parte seca Eu borrifar água A minha gelatina da ápice Pra ajudar na definição Porque vocês sabem, né? Que eu gosto muito de definição Então vou usar ele também E vamos ver como é que o creme, né? Vai se sair nessa finalização Vou começar aqui Bom, vou narrar um pouquinho Da minha finalização pra vocês Geralmente eu uso também Um tônico pra crescimento capilar Da Salon Line Só que esse dia eu esqueci de colocar Mas também pode usar no dia a dia Mas eu sempre coloco Antes da minha finalização Eu tô usando a escova polvo Porque, sério, gente Que escova maravilhosa Pra dar definição É a escova polvo, viu? Primeiramente eu tô fazendo Uma finalização simples Só com a escova mesmo E nas partes em que eu acho Que meu cabelo é mais difícil De definir Eu vou fazendo o dedo liso nele Vou mostrar como é que ficou A parte de trás pra vocês E eu ainda divido meu cabelo Em três partes As do lado e a do topo E nessas do lado Eu ainda divido em três Que é a de baixo A do meio e a de cima E eu tô fazendo o dedo liso Em partes que eu acho Que define menos Faço a finalização normal Com a escova E na parte do topo Eu vou jogando o cabelo Pra trás Pra não ter nenhuma divisão De cabelo E só na frente Que eu divido um pouquinho Pra definir mais Os cachos da frente Pronto, terminei De finalizar o cabelo Ó, tá bem finalizadinho Agora eu vou mostrar atrás Pra vocês verem Como é que tá Me dei um desconto Porque eu tô sem espelho Então só foi pela tela do celular A finalização Enfim, vamos ver Como é que tá esse resultado Bom, agora o resultado Da finalização Eu acho que só amanhã de manhã Porque hoje de noite Não sei se vai secar 100% Mas se secar Eu venho mostrar aqui Pra vocês o resultado Ele tá bastante brilhoso Tá bem definido Minhas considerações finais Dos produtos Vou falar primeiro Do shampoo e do condicionador O shampoo e o condicionador Eu gostei muito Já tinha falado pra vocês Do cheiro deles, né E eu gostei demais O shampoo Ele tem uma Alta eficiência de limpeza Na primeira lavada Eu já senti Que já deu Uma diferença enorme Já limpou bem E na segunda Já fechou Com chave de ouro E a máscara De hidratação Da Keraform De óleo de argã Eu gostei muito também Assim que eu passei ela E louvei Eu já senti Meu cabelo Desmaiar Então é uma máscara Que vai desmaiar Seu cabelo E você depois Que tirar ela Vai sentir o seu cabelo Hidratado E super macio Também eu vi Que ele ficou Bem brilhoso Então gostei muito E o creme de finalizada Que era Keraform Eu gostei demais Eu gostei demais também Como vocês viram Deixou meu cabelo Super definido Tá muito definido Meu cabelo E tá muito cheiroso também Ele ficou com um brilho Muito bonito também Muito grande E já deixou meu cabelo Super brilhoso Bem diferente Do cabelo que começou No começo do vídeo Pra vocês terem noção Da diferença que dá Usar bons produtos Saber usá-los também Da forma correta E pra ele Crescer saudável também Mas é isso Amanhã Eu venho mostrar aqui Pra vocês O resultado Do meu cabelo seco Vim mostrar o resultado Do cabelo pra vocês Olha Ele já tá sequíssimo Agora eu vou dar Um 360 Pra vocês verem Como é que ficou O cabelo eu achei Que ficou super leve Não ficou com aquele aspecto Pesado Ele tem movimento Tá com bastante definição Muito brilho Então eu gostei demais Do resultado E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês quiserem Que eu traga mais resenha E testando produtinhos Deixa aqui embaixo Nos comentários Tá bom Mas é isso Mas não se esquece De deixar seu É inscrever aqui embaixo No canal E ativar o sininho De notificações Pra receberem todos os meus vídeos E não se esqueçam De me seguir lá no Instagram Que é isso aqui Que tá aparecendo aqui embaixo Pra vocês E é isso Muito obrigada pela atenção E até os próximos vídeos Fui E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos